No vídeo de hoje, eu, Fernando e Thaísa vamos acampar em lugares aleatórios. Eu vou acampar dentro de uma loja, a Thaísa no quintal e o Luiz Fernando num parquinho. Quem será que vai conseguir cumprir esse desafio? Gente, eu tô aqui numa loja que ela é muito legal, porque ela tem muitas barracas. E eu peguei logo a maior. Ela tem outras ali, eu posso até mostrar depois pra vocês que ela tem um corredor só de barracas. Mas eu já escolhi a minha. A minha barraca é essa aqui. E olha só, que sorte, gente. Tem até um colchão montado dentro da barra. Ficou chocada, fiquei com medo de não ter barraca montada. Tirar um sapato pra entrar na minha casa. Gente, a única parte ruim de acampar numa loja é que, tipo assim, você escuta as pessoas falando. É gente passando toda hora. Não tem muita privacidade, né? Eu trouxe aqui dentro algumas coisas também. Então eu trouxe marshmallow, um capo e uma almofada. Vai ser o que eu vou precisar pra ficar aqui. Galera, cheguei aqui agora. Olha o tamanho da minha barracona. Tô aqui com minha mochila, eu trouxe um monte de coisas aqui dentro pra poder conseguir sobreviver o máximo de tempo possível dentro da minha barraca. Mas vamos pra tarefa mais difícil, que é montar essa grande barracona. Então, gente, esse vai ser o meu lugar de acampamento. Vai ser aqui no quintal. Eu acho que eu vou conseguir sobreviver bem aqui. Só que tem a primeira etapa, que é montar a barraca. E eu sou muito ruim montando barraca. Então, assim, eu acho que eu já vou começar pra poder já montar aqui tudo e... Ah! Ver se vai dar certo. E agora eu vou fazer um tour pra vocês das outras barracas que tem. Espero que ninguém pegue a minha, né? Acho que ninguém vai ter essa ideia de acampar numa loja. Vou mostrar pra vocês as outras barracas. Gente, olha só, o preço dessa barraca tá R$800,00. Tem uma aqui do lado da minha, uma barraca vizinha? Está R$1.600. E é um pouco menor, eu não tô entendendo por quê. Gente, isso aqui é legal pra ficar também, hein? Ó, essa aqui tem até uma travesseirinha. Ela tem duas camas. Então, se eu rolar pro lado, eu rolo num colchão também. Ela é bem escura. Mas é aquilo, na privacidade não tem muito, porque passa toda hora, gente. Vamos começar a comer, que eu tô com fome. Então, bora lá que eu vou fazer a minha primeira refeição acampando aqui na loja. Olha o tamanho dessa barraca. Tem que esticar. E agora montar esses ferros todos aqui, pra fazer a estrutura da barraca. Ele tem uma cordinha que segura, ó, e aí você vai ligando um no outro. E eu tô fazendo tudo isso aqui no parquinho, que eu tenho uma área grande e verde ao meu redor. E eu posso ficar bem tranquilo e relaxar legal aqui na minha área. Eu acho muito difícil que as meninas tenham conseguido um lugar tão legal quanto esse. Pronto, galera. Terminei de montar esse ferrão aqui, que é a estrutura da minha barraca. E agora a gente tem que passar por dentro desse pedaço aqui, ó, de pano, até o outro lado da barraca. E aí é só empurrando aqui assim, ó, empurrando. Tem que ser bem forte, que é meio ruim de passar aqui, ó. Ó, primeiro passo, eu vou colocar essa aqui, que é a parte de baixo. Pra onde eu sei, né? Oh, meu Deus. Onde que é a parte da frente? Onde é a parte de trás? Tá, tá, eu vou dar um jeito. Eu acho que essa é a parte da frente. Ai, estiquei. Aí agora eu tenho que colocar os ferros dentro dela. São esses ferros aqui. E aí eu vou pegar uma que encaixa isso, meu Deus. Tá, vai ser meio difícil, mas eu vou conseguir. Gente, então, eu tive um imprevisto aqui, né? Eu acho que eles tomaram conta da minha barraca e eu pensei em tirar o like, só que o like, ele é um pouquinho agressivo, então, tô com medo. Então, vocês vão ver a missão de tentar tirar eles. Vamos, neném. Eee, vamos sair. Vamos pra lá, pra titia. Eee, saíram. Não roja pra mim. Entra. Vai pra casinha. Dentro. Agora, sem empecilhos, eu posso conseguir montar minha barraca. Eu acho que eu não pensei muito bem na hora de trazer uma comida pra mim, porque, tipo, eu escolhi marshmallow e suco. Eu acho que marshmallow e suco não vai me dar sustância. É porque eu tô numa loja, tipo, de esporte. E as unicas coisas de comida que vendem aqui são barrinhas de proteína. Essa loja fica num shopping. No shopping tem algumas lojinhas, mas eu não sei se eu posso sair, né? Já que eu tô acampando na loja, não no shopping. E outra, se eu sair, tem um risco grande de alguém vir pegar minha barraca. Então, vamos conversar com isso aqui mesmo. Gente, esse lanchinho me deu um sono, confesso. E eu achei isso aqui no chão, porque eu não sei o que era pra ser. Parece uma mantinha. E eu vou fazer de mantinha. Vou pro Trouxão do Fadinho. Nossa, gente, sinceramente, eu tô muito bem aqui. Como será que a Thaís e o Fernando estão saindo? Prontinho, galera. Enfim, eu terminei de montar a minha super barraca. Olha o tamanho dela. Tipo, dá pra ficar em pé dentro da barraca. Olha isso, ó. Eu trouxe uma bola pra me divertir e passar o tempo, porque como todos vocês sabem, eu amo futebol e jogar bola é muito legal. Outra coisa, eu trouxe uma almofadinha pra eu fazer de travesseiro, pra se eu quiser tirar um cochilo, quiser dar uma descansada, eu ficar bem confortável. Trouxe também um salgadinho e um bis aqui, pra poder eu me manter alimentado e bem forte, cheio de energia. Mas vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês, que tá me deixando um pouco nervoso em relação a esse desafio. Eu tô aqui no parque do condomínio meio escondido. Tem que ficar bem quietinho também, né? Como vocês podem ver, eu acho que o tempo tá meio ao meu favor. Tá meio final de tarde. Já tá ficando meio escuro e eu acho que isso pode ajudar a camuflar a minha barraca. Pronto, gente. Agora eu já estou aqui, ó, com o meu ferrinho todo montado. E aí eu tenho que encaixar aqui na base da nossa barraca. Acho que foi. Agora eu vou fazer isso na outra ponta. Cuidão nervoso, parece que ela vai quebrar. Tá, acho que foi. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro ferro. Pronto, acho que agora foi. Agora eu tenho que descobrir como é que ela fica em pé. Ó, eu tava raciocinando mais ou menos aqui. Eu vou levantar isso aqui. E ele tem tipo que uns ganchinhos aqui, ó. Eu acho que dá pra prender. Gente, eu acho que tá dando certo. Já tô aqui no último pedaço da barraca e ela tá de pé. Ela não caiu. Eu já fico meio surpresa. Só de eu tô conseguindo deixar em pé. Sobrou isso aqui. Eu acho que isso aqui vai por cima, né? Pra poder tampar os ferros. Ó, esse daqui também tem uns ganchinhos. Eu acho que também é pra prender aqui, né? Igual era o outro. Então é isso que eu tô fazendo. Se vai dar certo, a gente vai descobrir junto. Depois de muito tempo, eu acho que eu finalizei a barraca. Quase sim. Gente, eu tirei um cochilinho, mas pedi uns 10 minutos. Porque toda hora passa gente aqui e aí a pessoa fala alto. E não tem o que fazer. Tô numa loja, né? Eu não posso cobrar silêncio. E eu fui ligar minha lanterna de novo. Olha o que eu descobri. Ela muda de cor. Ela fica vermelha, branca, mais forte e desliga. Vou deixar vermelho pra dar um clima assim. E eu tô passando por um problema que eu tô com vontade de ir no banheiro. Porque aqui não tem banheiro. Nem na loja tem banheiro. Eu sei que tem provador, mas banheiro não tem. Eu tô ficando entediada de ficar no mesmo lugar. Vamos dar uma volta na loja. Primeira coisa que o meu tem, que o que a das meninas com certeza não tem, é um parque de diversões. Olha isso, galera. Isso é muito divertido. Eu tenho também aqui, ó, parque de areia com escorregador, com barquinho, com pneu ali que dá pra gente fazer uns exercícios e correr em cima dele. Bem radical. Vamos lá. Dei uma suada ali brincando um pouco e aqui eu tenho bebedouro, eu tenho água infinita. Então, por isso eu nem me preocupei em trazer água na minha mochila. Como será que a Ju e a Thaísa estão se saindo nesse desafio delas? Então, gente, eu também trouxe uma mochila, tudo que eu preciso pra poder sobreviver aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que é que tem. Uma almofada, tem alguns doces que com isso eu acho que eu não vou sentir fome, dá pra poder enganar, e uma garrafa de água também, porque hoje tá bem calor, então eu vou precisar de bastante água. Então, gente, minha barraca já tá pronta. Tem pouca coisa aqui dentro, mas eu acho que tem o necessário pra poder conseguir sobreviver. E agora, vamos ver quanto tempo que eu aguento. Eu espero conseguir bastante. Quero ver como é que tá a Ju e o Fernando nessa situação. Eu acho que aqui eu vou ficar bem tranquila, tirando que hoje tá bem calor, mas dá pra ficar tranquila. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a minha barraca, aqui as minhas comidinhas, ali a minha almofada e ali a minha mochila. Então, agora eu vou ficar aqui um pouco deitada e sei lá o que que eu vou fazer agora. Eu já comi antes de vir, então eu não tô com fome. Eu acho que daqui a pouco eu vou tentar, sei lá, assistir um filme pra ver se o tempo passa mais rápido, né? E agora vamos esperar um pouquinho. Gente, eu fiquei no tédio e eu lembro que eu falei pra vocês que essa loja, tipo assim, uma loja muito divertida. Então é uma bicicleta, eu acho que pode andar com ela. E é isso que eu vou fazer. Ai meu Deus, o banco dela tá muito alto. O cara tá me olhando. Dá uma malhada aqui. Não é comigo. Gente, o bom de agampar uma loja que tem várias coisas que você pode usar é porque dá pra se divertir. Eu tô me divertindo muito. Eu só tô com um pouquinho de medo porque tem uma segurança que tá olhando e eu acho que eu tô com medo de ser expulsa, né? Porque eu já testei bicicleta, pulando, pulando, pulando. Tô acampando dentro de uma barraca da loja. Mas vai dar tudo certo. Luta. Vamos lutar. Acho melhor eu voltar pra minha barraca porque vai que alguém quer ser a poça dela, né? Então é melhor eu voltar. Beleza, galera. Eu já tô aqui dentro da minha barraca, então eu vou fazer um tour com vocês por toda a minha barraca. É, quer dizer, não tem muito o que mostrar, né? É tipo um canto aqui, aí um canto lá longe, aí outro canto lá longe e outro canto lá longe. E é isso, eu tenho muito espaço, tenho muita coisa pra fazer. Só que o que tá me deixando também com medo, fora o segurança, é que assim, tá ficando noite e eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ó, tem uns bichos aqui, né? Porque é um ambiente aberto, meio que perto da floresta e eu tô com medo de ficar cheio de mosquito. Mas isso não vai me abalar, não. Eu tô aqui firme e forte, tô aqui com minha bola. Se o mosquito vier, eu chuto nela. Vem mosquito, vem mosquito. Pronto, galera, já tô protegido dos mosquitos. Quem é que tem medo de mosquito? É, que é mosquito. Mosquito. Então agora eu vou deitar um pouquinho, já posso ficar relaxado que não tenho mais nenhum mosquito pra me preocupar. Olha essa vista que eu tenho do meu acampamento. Um pôr-do-sol clássico pra gente relaxar um pouco. É, galera, acho que eu acabei dormindo sem querer. Eu tenho uma fominha, eu acho que eu vou comer agora um pouquinho, né? Pra passar mais o meu tempo, já está bem escuro. Eu acho que agora um lanchinho vai cair muito bem. Já peguei aqui minha batata, ó. Ela é de mostarda e mel. Eu amo mostarda e mel. É tipo assim, um dos meus molhos favoritos. E olha como ela tá crocante, 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 crocante. Impossível! As meninas saem se saindo maiores do que eu, impossível. Gente, eu fiquei deitada aqui um tempo. O que eu faço é que agora eu tô ficando um pouco entediada. Porque eu fiquei deitada e começou a me dar sono, mas eu não queria dormir agora. Então eu acho que eu vou comer um pouco pra ver se eu me distraio. Olha, eu trouxe uma chimelo. Esse aqui é aquele recheado, é muito gostoso. Caiu tudo. Vou comer. Hum! Muito gostoso. Ah, gente, eu já comi. Entendeu? Eu confesso que eu fiquei até meio um pouco enjoada, porque é muito doce. Eu tinha que ter trocado com uma coisa salgada, né? Mas, enfim, eu esqueci. E também outra coisa, gente. Uma coisa muito ruim na minha barraca. Eu não me preparei, eu não trouxe nenhum colchãozinho aqui, ó. Eu tô direto no chão, dá pra ouvir? E é que o chão é muito duro. Então assim, no tempo que eu fiquei deitada, eu também senti um pouco de dor nas costas. Mas, ai, eu vou conseguir ser forte. E conseguir ficar aqui mais tempo. Agora eu acho que chegou o momento de ver um filminho pra poder ver se eu me distraio um pouco. Eu vou colocar um filme aqui. Eu falei que ia colocar um filme, né? Mas, na verdade, eu botei uma série. Coloquei eu, a Patrônia e as Crianças. Comenta aqui embaixo quem gosta dessa série. Só que, gente, tem um problema. Eu tô sentindo muito calor. Nós estamos no Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro é muito quente. E hoje parece que tá, sei lá, uns 40 graus. Não tem uma entrada de sol aqui nessa barraca? Ai, não sei. Gente, pera. Eu não acredito nisso. Aqui tem um zíper. Mentira! Meu Deus! Eu preciso abrir. Calma! Meu Deus, sol! Agora sim, gente. Vou ficar aqui encostada, assistindo minha seriezinha. Vou esperar mais um tempinho passar. Olha, eu acho que já tá começando a escurecer. Tô achando que já tá ficando escuro. Então, já tá passando um bom tempo que eu tô aqui dentro. Eu estava voltando pra minha barraca e eu percebi uma coisa. A luz está apagada e balançando e o cobertor está mexido. Alguém passou aqui. E eu falei, gente, que se eu tivesse mole, eu ia perder a barraca. Então, eu vou pra barraca vizinha. Eu acho até que foi um sinal, porque realmente essa barraca aqui é muito boa. Ela é muito escura. Será que ela abafa som também? Porque eu acho que eu vou conseguir dormir e eu só vou sair daqui quando a loja fechar. Porque, de verdade, gente... Ai, isso aqui tá muito gostoso. Eu vou tentar fechar a barraca, gente. Porque, assim, eu quero um pouco de privacidade. Eu sei que é uma escolha minha acampar na loja, né? E não ter privacidade. Mas é que eu já tô aqui e não custa nada tentar. Fechei já uma parte. Agora eu vou fechar essa parte aqui. Meu crocs ficou pra fora, bota pra dentro. Uma abertura do lado também, meu Deus. Olha isso, gente. Ela é bem escurinha. E ela é bem grande. Como ela tá com dois colchões, é como se tivesse uma cama king. Aqui, dentro da barraca. Tá muito confortável. Não pretendo sair daqui nem tão cedo. Vou tirar uma soneca de novo. Não tem muito o que fazer. Gente, então. Eu já assisti dois episódios da série. Já tô no final do segundo. E, assim, eu já tô um pouco entediada. Ai, eu tô começando a me coçar. Tem muito mosquito aqui dentro. Porque aqui tem muito árvore, muito verde. Então tem muito mosquito. E outra coisa também. Muito calor. Eu não tô aguentando mais. Mesmo por causa da janela. Não tá adiantando, porque não tem vento. Ai, eu tô começando a ficar um pouco agoniada. Mas eu preciso me esforçar pra poder ganhar esse desafio. Não sei mais o que que eu vou fazer. Eu só vou esperar o tempo passar. Tá calor demais aqui dentro. E eu já bebi toda a minha água. Parece que o tempo tá passando. E tá ficando cada vez mais abafado. Eu já tô suando muito. Eu não sei se eu vou aguentar. Mas eu vou tentar. Ai, calor. Ai, eu tô até me sentindo meio esquisito. Por causa do calor. Tô me sentindo meio mole. Meio corpo fraco. Não sei, gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Sério, se fosse um dia mais fresquinho, eu acho que até dava. Mas hoje tá demais. Gente, eu acordei aqui agora. Tem alguém abrindo minha barraca. Eita. Eita. Oi. Oi. Você não pode ficar aqui, não. Ué, mas eu tô fazendo um desafio, moço. Eu preciso ficar aqui. Não pode ficar aqui. Não pode dormir aqui. Vamos. Mas o que que é isso, moço? Por favor, eu vou perder. Não pode. Não pode. Infelizmente, não pode. Vamos. Vamos sair. Vamos, 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 vamos. Tá, mas eu preciso pegar minhas coisas. Gente, eu acabei de ser expulsa. Ai, meu Deus. Meu Crocs. Minhas coisas. Gente, eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo. Eu acabei de perder esse desafio. Ai. O segurança da loja veio me expulsar. Já saí, tá, moço? Nossa, gente. O segurança da loja veio me expulsar. Vamos, vamos. Pode ficar aqui, não. Vamos. Eu não sei pra quem eu declaro torcida agora. Hashtag vai, Luiz Fernando. Minha torcida tá com você porque eu fui expulsa. Então eu perdi o desafio. Nossa, eu ia ganhar muito fácil. Eu tava num sono tão bom. Hum, e depois da batatinha vem a óbvia sobremesa. Eu sou especificamente viciado em chocolate. Chocolate pra mim é tipo uma das top 1 comida do mundo. Se você também gosta, comenta aí. Eu amo chocolate. Hum, e eu tenho um pacote inteiro de bis. Caraca, eu tô muito feito. Eu só espero que essa quantidade toda de chocolate não me cause problemas porque aqui não tem banheiro. Mas ele não vai ficar saudável não porque ele tá muito gostoso, né, chocolate? É, galera, agora que eu já tô com a pança cheia de tanto comer, eu vou ficar aqui um pouco na minha barraca, esperando o tempo passar. A verdade é que eu tô com um pouco de medo porque tá cada vez mais alto o barulho dos bichos. E esses bichos... Caralho, minha barriga tá doendo muito, gente. Então eu acho que eu vou, sei lá, tentar deitar aqui um pouco e relaxar pra ver se essa dor vai embora. Ah, galera, eu acho que eu não vou conseguir ficar nesse desafio. Eu acho que todo aquele chocolate teve um preço e eu acho que todo esse preço vai ter que ser pago na privada. Abre, como eu já abro? Gente, depois dessa água dos mosquitos eu acabei dormindo. Nossa, já tá de noite. Gente, eu não sei quanto tempo que eu dormi. Bom, gente, agora eu já não tô mais sofrendo com calor nem com mosquitos. Gente, a produção acabou de falar que eu ganhei o desafio. Porque a Ju e o Fernando desistiram. É sério? Gente, eu ganhei, ganhei, ganhei. Ai, meu Deus. Eu mereço porque eu sofri muito dentro dessa barraca. Se não, agora de noite tava mais tranquilo. Mas eu sofri muito e vocês viram. Então eu finalmente consegui ganhar esse desafio. Aproveita e comenta aqui embaixo pra quem você tava torcendo nesse desafio. Mas a vencedora fui eu. A Thaísa venceu esse desafio. Confesso que foi muito difícil pra mim. Eu queria ter ganhado, mas não deu. Não esquece de comentar aí embaixo pra quem você tava torcendo. Se inscrever no canal e te deixar o like.